Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim mesmo Eu quero essa mulher assim mesmo Paratinada Alucinada Intoxicada Embriagada Descabelada Eu quero essa mulher assim mesmo Despenteada Eu quero essa mulher assim mesmo Descentuada Eu quero essa mulher assim mesmo Desafinada Eu quero essa mulher assim mesmo Descabelada 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 Tchau, tchau.